Música Prática de artes marciais justifica a elevação da pena base. Em crime de lesão corporal, define sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Por aqui, os alunos aprendem mais do que técnicas de artes marciais. O professor Ricardo Augusto explica que o jiu-jitsu tem uma filosofia a ser aplicada dentro e fora dos tatames. Somos todos extremamente contra a violência. Nós não pregamos isso porque a gente trabalha, é defesa pessoal justamente, certo, contra a violência. Mas nunca agredir, nunca atacar, não faz parte da nossa filosofia. Em um caso que chegou ao STJ, a sexta turma entendeu que os princípios éticos das modalidades esportivas de luta preveem a utilização da violência apenas em situações extremas. De modo que o delito com uso da força, nesses casos, configura maior reprovação da conduta. De acordo com o processo, o réu estava em uma casa noturna quando deu um soco no rosto da vítima, causando uma debilidade permanente no lábio inferior e deformidade definitiva da face. Em primeiro grau, no momento de fixar a pena base pelo crime de lesão corporal, o juízo levou em consideração o fato de o réu ser praticante de jiu-jitsu e valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a pena final fixada em três anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto. No STJ, o desembargador convocado, Olindo Menezes, reduziu a pena para dois anos e sete meses de reclusão e manteve o semiaberto. Mas a defesa, por meio de agravo regimental, insistiu na tese de que a valoração negativa da culpabilidade teria violado o Código Penal. Em seu voto no julgamento do agravo, o desembargador Jesuíno Rissato, que assumiu a relatoria do processo, transcreveu o precedente do STJ, segundo o qual a culpabilidade deve ser entendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta do agente. Desta forma, a sexta turma manteve a pena fixada na decisão monocrática, inclusive o regime semiaberto.